Música Pode falar Boa tarde a todos Aqui não me conhece, eu sou o Wilson Sou professor de economia E também sou professora do Partido Pirata Na parte da manhã a gente discutiu Questões práticas envolvendo Passação de contas da assessoria E agora o que eu vou fazer É basicamente trazer uma tese Que eu estou apresentando formalmente Para o Partido Pirata, para a Assembleia Para a aprovação dela E ela basicamente Se baseia em uma reflexão que eu fiz Sobre de certa forma O ideário que o Partido Pirata Apresentou ou que apresenta Porque eu participei Por exemplo As últimas anos piratas Elas foram muito concentradas Na discussão do programa e de estatuto Quer dizer, qual que é a nossa Visão de mundo Problematicamente, etc Mas isso Você tem que levar em conta Que a estrutura do Partido Pirata Por exemplo A história que ela tem Que vem desde 2006 Já surgiu como um movimento Na Suécia Que estava inserido Numa questão muito particular Sobre a questão do Livro e compartilhamento De informação Na internet, etc E você parar para pensar Que grande parte das nossas pautas E aí precisa destrinchar Um pouco melhor Que pautas são essas Quando você vai pensar Em Partido Pirata Você basicamente Pode pensar em duas perspectivas Uma perspectiva Que estava dentro do debate Da época Sobre a questão Do compartilhamento De informação Da questão Da dimensão do indivíduo Quero dizer Qual que é a liberdade Que o indivíduo Pode apresentar Dentro dessa Perspectiva De compartilhar Os seus direitos E etc Ter direito A questão De livre e compartilhar Informação De poder disseminar O conhecimento Da questão Da autodeterminação Do indivíduo Que aí a gente pensa Do ponto de vista Até de gênero De sexualidade Na questão do cara Se autodeterminar Se auto Se enxergar Da forma que ele quiser De uma maneira autônoma Partindo também Para a questão Da dimensão Da arbitrariedade De certa forma Que aí você pensa Não da relação Do indivíduo Mas daquela relação Aquele que o rege O governo De certa forma Então você vai pensar Dentro dessa dimensão Da questão tecnológica Que basicamente Você está pensando Em um outro eixo De poder tecnológico Você está vendo Uma concentração Desse poder De certa forma Dentro Vamos dizer De um grupo De oligopólio Por exemplo Dessa informação Ou também Até da própria A prioridade Do abuso governamental De certa forma Daí você entra Na questão Que casa muito Com a questão Da vigilância governamental Que é uma questão Que ela foi adicionada Mais tarde Dentro de um debate Que geralmente Era sobre direitos autorais Na verdade Intelectual E copyright E esse tipo de coisa Mas depois Com a regulação Do smoldo E do equilíbrio Ficaram muito Claro Também Essa perfecção De você tomar Conta Em relação A Até questionar A autoridade De certa forma E que inclusive É uma das Uma das características Que Dá um De certo Aspecto Anarquista Para o partido Pirata Nessa questão De você sempre Questionar A autoridade Que mais uma questão De anomia Ou de autorização Da sacerdade É um anarquismo Sempre tem muito Desse ponto de vista Você questionar A estrutura Governamental De gente A perspectiva De você questionar A autoridade mesmo E o papel Que ela tem Dentro dessa Discussão De certa forma Ela é programática Dentro do Partido Operado Se definir Assim Ainda assim Você pode ver Que grande parte Das pautas Que a gente tem Elas são De certa forma Importadas Porque ela vem De outros países Por exemplo Mais envolvidos Como da Europa Onde você O debate Não é sobre O debate aqui Não é o mesmo Que está lá Porque lá É um debate Mais maturo Dentro de uma Questão De uma Tecnologia Uma sociedade Mais madura E isso Não necessariamente Tem a ver Possibilidades locais No Brasil Então eu acho Interessante Fazer uma reflexão Não sobre As pautas Que já são conhecidas Disseminadas Propriedade espiritual Dependiação do direito Etc Mas debater As peculiaridades Do Brasil Que estão relacionadas De certa forma Com esse teatro pirata Que também Que se depende De determina E depois que eu participei Da última Na pirata E participei De toda a Deba Da alteração Do programa Eu comecei A pensar Como é que você pode Pensar Essa perspectiva Pirata Pensando Nas particularidades Brasileiras Que você tem E aí O que você pode Refletir Por exemplo Sobre as eleições Em 2018 Que vão ter agora Dentro dessa Perspectiva Para você entender Como é que o ideário Pirata Ela se encaixa Dentro desse campo Ideológico Que existe Na direita Quer dizer Na direita Não Desculpa Dentro do mapa Ideológico brasileiro Mas aí Essa diversão De direita e esquerda Até que você tem E aí Basicamente O que eu quero fazer É isso É partir De um livro Que tem Da Lilian Dornikoff Que é uma historiadora Que ela debate A questão Da formação Do Pacto Federativo Que você teve No Brasil A partir Basicamente Do Pelo do Império Né Passa um slide Para frente Mais um Esse livro aqui O Pacto Imperial A partir desse debate Que teve Do Pacto Imperial Que é esse livro Que ele basicamente Faz uma divisão Entre o conflito Que você existia Entre uma centralização Do governo E uma busca De autonomia Pelas províncias Na época Que mais tarde Viraram estados Entender como é Que isso De certa forma Determina A qualidade Local de poderes Que você tem No Brasil E aí Basicamente O que é Doutrina Pirata A gente pode Voltar a dois pontos Mais um ponto Você pode pensar Nessa questão Da Da rede Transmissão de informação De certa forma Porque O que é O ideário pirata De certa forma Você pode pensar Enquanto você tem Partidos Por exemplo Já com uma ideologia Mais consolidada Como por exemplo Os marxistas Que tem essa Visão de você Enxergar o mundo A partir da luta De classes Ou depois Você tem os partidos Trabalhistas Que consensualizaram O partido De um movimento De um movimento Do inglês Ou até mesmo Do Brasil Por exemplo Com sindicatos Ou você tem O social Democrático Que foi uma Consequência Dos países Da Europa Dentro de uma Visão Possa Da guerra mundial Daquele momento Eu não tenho Esses partidos Até mesmo Mais recentes Como por exemplo Os ecológicos Eles têm Uma ideologia Mais ou menos Consolidável Mas o que você Pensa nisso Na questão Do pirata Dentro dessa dimensão De tecnologia Que ele nasceu Ele está vendo Qual é a grande Perfeitiva Que ele está vendo De certa forma Como operadora De certa forma Da Sei lá De paradigma De certa forma A visão do pirata É a visão De certa forma Da parte da internet Você começar A querer compartilhar Informação De forma distribuída Não Dependente De um poder central Por exemplo Você possa fazer isso De maneira Mais aberta Então quer dizer O ponto de vista Você enxergar a internet Como um princípio De fundamento Da organização Da sociedade Como esse fosse O modelo Ideal de organização Então se você Pensear desse ponto de vista Seria ver A doutrina pirata Como uma Contraposição De um modelo Que não é mais centralizado Nem sequer distribuído Quer dizer Nem sequer descentralizado Mas ele é distribuído Organizado Com maneiro de rede O que que isso Pode Ajudar A gente A entender E aplicar Políticas Públicas Efetivas Dentro do espaço Político Quais seriam esses Os princípios Seria a primeira Questão Questionar Um modelo Centralizador Ou um modelo Que Em uma determinada Dimensão Existem duas críticas Que você pode fazer Contra um modelo Por exemplo Centralizado De poder Você pode questionar O princípio De que Um poder Tomado De maneira Centralizada Dentro de uma escala Muito grande Ele acaba Levando A ela assumir Uma natureza Arbitrária Porque você está A mesma regra Para o todo Conjunto Da sociedade Então se você for pensar Por exemplo A origem dos piratas Os piratas Eles surgiram A partir do momento Do fato Do rei Ele ter o monopólio Da Do comércio Marítimo E ele dava isso Para quem A ele interessava O fato De, por exemplo Ele transferir E cancelar O monopólio De um comerciante Para o outro Tornava um cara Que já tinha Uma tripulação Já tinha um navio Já tinha experiência Ele estava no navio Ele podia comercializar Mas ele não podia fazer isso Por uma questão De que cancelou Aquele direito Que ele tinha De repente E aí isso deu origem A figura do pirata Essa questão do cara Que ele deve ter potencialidade Mas é negada a ela O exercício dela Essa seria Uma dimensão Que qualquer tipo De decisão tomada Num sistema centralizado Acaba assumindo Uma natureza Arbitrária E a segunda crítica Que você pode fazer Contra um modelo Que ele é centralizado É a questão Em relação A própria escala em si Porque quando o modelo Ele é tomado Dessa forma Ele é sempre tomado Do ponto de vista estatístico E quando você pensa Em estatística Normalmente você pensa Em uma média Ou uma média Condicional no máximo Dado um determinado critério Mas você pode pensar Que um país Com peculiaridades Especificidades locais Tão grandes Eles alteram Tão Fundamentalmente Torna difícil Você tornar A decisão De política pública Mais eficiente Isso torna Mais difícil Você fazer isso Porque você está Assumindo uma regra Geral Para todo mundo Ao invés de fazer Uma média Ponderada Por cada local Diferente O exemplo mais Prático Seria Um salário mínimo É difícil você Estabelecer um salário mínimo Ou mesmo um piso nacional De salário Para uma categoria Nacionalmente Porque as realidades De custos locais Elas são Diametralmente diferentes Aqui no interior de São Paulo É 30% Mais barato Que na capital Construída Eu acho que O lance da tecnologia Nesses movimentos De descentralização Centralização Decentralização Essa briga Essa luta de classes Ou qualquer coisa Você entende? Quando a tecnologia Chega e permite Que o indivíduo Tenha Um poderio Comparável A um tipo monopólio Natural De mim É que acontece Esse tipo de coisa Principal Então Tem essa Existe esse paralelo Com o período histórico Com a pirataria Em que tipo O Rava Liga Tinha um exército Marítimo Tão forte Quanto o Salão O Rio de Espanha E era uma Aposição sódica Então A tecnologia Permitiu isso Sim É agora a internet Ou esses jogos Mais assim Navegados E tem a dimensão Do empoderamento Individual Que é uma questão Mas depois Ele se torna Também O centralizado Bem É o circuito Enfim Para ter uma média Geral De todas as informações Que você conseguiu Arraigar Agora Se essa decisão Era tomada De maneira Nem descentralizada Mas capitalizada Permitindo que cada região Tenha O seu poder de decisão A decisão Acabava sendo Sempre mais ótima Porque você está levando Contra fatores Inclusive em um Você não está levando Em outro E etc Você pode fazer Então as dimensões São subjetivas Por exemplo Na última lanterata Teve a participação Daquele rapaz Do banco Comitário Eu não vou lembrar O nome agora Tiago Vamos ver E aí Era a questão Do banco Comitário Que tinha Capão Redondo E que as decisões De concessão De empréstimos Eram tomadas Por um conselho Ali Do banco Porque ele dava As pessoas Que ele sabiam Que tinham Inclusive De gerar o máximo Benefício possível Para a pessoa De saber Que ela teria Confiança Por exemplo É capaz De ceder empréstimo Para quem não Normalmente teria acesso Indo do mercado Bantário Tradicional Mas o fato Que o cara Conhecer A realidade local É que Permite a ele Ter essa informação De ceder empréstimo Para o cara Saber que ele vai retornar Ainda para a estatística Exatamente Então É partindo Desse ponto de vista Da crítica Da descentralização Que eu queria Debater Essa questão Do modelo Da formação Do modelo De pacto federativo Que a gente tem no Brasil Que basicamente Remota o período Do império Pode passar Para o próximo Slide O outro também A partir desse livro Do pacto imperial Quando você vai falar Por exemplo Da questão do Brasil Por exemplo A gente está dentro Da América Latina São países que Eles têm várias Características São comuns Entre eles Você pode Por exemplo Destacar o fato De nós Ambos Todos os países Da América Latina Basicamente Dependendo De desenvolverem Um modelo A partir do modelo Agrário De monocultura A questão Da colônia De a gente ter sido Colônia juntos Inclusive Até mais recentemente Ter passado por ditaduras Em períodos muito próximos Os mesmos países Da América Latina De enfrentarem Essas mesmas características Então você vê que tem Certos traços Que são comuns Mas existe uma particularidade Brasileira O que diferencia De certa forma O Brasil Dos demais países Da América Latina É o fato De a gente ter se tornado Império Enquanto todos os outros Países da América Latina Se tornaram repúblicas A partir do movimento De independência Inclusive foi idealizado Por Bolívar E pelo São Martim O Bolívar Pela região da Venezuela E o São Martim Mais pela região da Argentina E aí nesse movimento De independência Que eles tinham Aquele princípio Inclusive mais tarde Segundo o princípio Bonivariano Que era uma ideia Que o Bolívar Defendia De você ter uma região Que fosse independente Mas ao mesmo tempo Integralizada E isso acabou Se desmanchando Por um modelo De confederação Praticamente Ou de países Independentes Enquanto que no Brasil Não O fato de a gente Ter se tornado Império Acabou levando A uma questão De você manter A sua integralidade Territorial E ao mesmo tempo Você impor Um modelo Centralizado Sobre o modelo De fato federativo Do Brasil Por ele ter se formado A partir do império Por quê? A vinda do rei Dom João VI Para o Brasil Ela marcou Praticamente O começo Da história Do nascimento Do Brasil Mais do que tudo Você só pode pensar Num país Por exemplo Não numa coisa fundada Em uma coisa concreta Mas assim Antes de tudo Do ponto de vista Imaginário Qual que é a figura Que você relaciona Com o mito fundador Daquela nação Isso basicamente No Brasil Está a partir do momento Do império Na declaração Da independência 22 de abril Bom Pedro I Isso é que funda De certa forma A ideia Do mito Da nação Do Brasil Né? Exatamente 770 Ah é Obrigado Então O nascimento Da ideia Do Brasil Como nação Nasceu do império A partir do quê? Do evento Da vinda Da família Que é o português Que sinceramente Se você parar Para pensar É um eleito Alguém O único Na história Do planeta Num rei europeu Fugir do seu país Emborar na colônia E passar a governar A partir dali O único exemplo Que você consegue pensar Paralelo a isso Seria Taiwan Por exemplo De todo a Quem? Quem é o Salomão? Não Nossa Acho que não 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 Mas A A Desperticularidade Específica Do rei Ter vindo Para cá Para o Brasil Faz o quê? Porque a estrutura Normativa do Brasil Que até então Ela tinha proibido De formar escolas De formar Forja De formar Sociedades Que gerem Uma produção Ou um movimento De transformação Tinha começando A se autorizar A partir da formação Da corte imperial Do Rio de Janeiro Que aí se criou Todo um mundo De bibliotecas E cortes Dentro e volta Da família real E aí O Brasil começou A nascer A partir dali A relação do Rio de Janeiro Como corte Com os demais estados E isso depois O Dom João VI Chegou em 1922 Ele precisava voltar Para Portugal Ele já tinha visto O movimento de independência Começar Na América Latina Ele sabia Que isso ia acontecer No Brasil Ele chegou Com o filho Que tinha nascido Vivido a vida inteira Aqui no Império Falou para ele Cara Aproveita Porque se você não fizer Você vai fazer E isso é o que já é De acordo com o maior Que parte dos federadores Já É um consenso Então ele fez Independência Instituindo A partir daí Esse modelo De um Um pacto federativo Faltado pela figura Do poder moderador Porque até quando Teve um movimento De dependência No Brasil Ainda havia Uma discussão Sobre Ainda havia Um consenso De que essa Era a melhor solução Porque inclusive Em outros estados Que você Não tinha Relação nenhuma Porque você Pensar assim O que é o Brasil Você está falando De várias regiões Que são completamente Diferentes entre si Diversas entre si E que naquela época Não tinham Particularidades Para poder falar Que aqui Confundiu o Pernambucano Pegar o Carnaval do Sul Pensar que os dois São brasileiros Não tinha nada a ver Não falavam nem A mesma língua Muitas vezes Porque aí Os caras falavam Língua indígena local Ao invés de falar português Então não tinha Muita coisa Para você chamar De um país comum Mas tinha umas regiões Locais Que aí tinha Uma organização Basicamente era Pernambuco, Rio de Janeiro Bahia Porto Alegre Quer dizer De portos Porto Alegre As tribos indígenas Também se organizaram Em torno de confederação Teve uma certa União nacional Indígena Acho que você Falou muito profundo Isso Acho que você Falou muito profundo Não vê O máximo que foi Você estava falando Que as próprias Tribos indígenas Se organizavam Em modelos De confederação Quer dizer Cada região Contra a coroa Quando contra o poder Absolutista Sim Exatamente Agora eu esqueci O que eu quero falar E aí qual que era A consequência Desse modelo Basicamente centralizado Que você tem no Brasil Ele se fundou Quando? A partir do momento Que você Teve a primeira Constituição Do Dom Pedro Porque ele ia entrar E tinha muita gente Que defendia o modelo De monarquia constitucional Como um modelo Que ia trazer limitações Aos excessos Que o governo Central Ele provavelmente Poderiam ter E eles viam ainda A possibilidade De você conseguir Revolver E limitar o poder Do governo Através da Constituição Só que Nesse processo De debate De liberação Da Constituição Dom Pedro I Vai lá E Ele invade A Constituição E solve Ele forma outra De acordo com As coisas que ele queria Ele era bastante Descreve o que? Poder sobre executivo Poder de veto Sobre legislativo E poder inclusive Sobre judiciário Então quer dizer É um poder Moderador total Assim Se original A partir de 1924 1923 na verdade Que foi fundada A Constituição E isso inclusive Gera um momento De Revolta Nos estados Porque em 1924 Você tem a Confederação Do Equador Que foi um movimento Que queria fundar Uma república Independente Porque percebeu Que a monarquia Multifuncional Limite que ela tinha Ia ser desrespeitada Não ia respeitar A realidade total Então E aí O problema É que essa crítica Que começou a se pesar Outra esse modelo Constituído Em 1924 Levou No final Ao Dom Pedro I Em 1831 A Biccar Ele resolveu A pressão sobre mim Está tão grande Aqui que eu vou embora Porque o pessoal Não está gostando Isso começou A partir do que? Da formação De um movimento liberal Que surgiu no Brasil Derivado da França Que em 1830 Tinha deposto Carlos X Aí começou O seu movimento liberal Lá na França E depois Foi transferido Para o Brasil E que levou A formação Do chamado Partido Liberal No Brasil Basicamente é interessante Porque na verdade Ele é liberal Conservador A matriz liberal Que você tem no Brasil Que na verdade Não é uma coisa nova Normalmente As pessoas pensam No modelo liberal A pressão Liberal de vocês Então liberal Reativo Polonial Não colonial Mas também Ele defende Por exemplo Locke Defende o ridicismo Se o rei fizer Outra besteira Você vai lá E tira ele Quer dizer Isso já estava presente Dentro do modelo escocês Mas dentro do modelo Desse liberalismo Católico Começou a surgir A partir da França Ele tinha uma característica Muito mais tradicionalista Porque ele ainda via Essa questão Da perspectiva Do Inclusive Do justnaturalismo Do poder Poder divino Imperial Etc E pelo que ele Queria preservar Fradições Ele não queria Encontrar elas Mas A partir de 1861 O Dom Pedro I Abdica E aí começa O debate Do período Da regência Do império Do império Que é exatamente O período Que levou A formação Do atual Pacto Federativo E aí foi Uma reação Na constituição De 1824 Que foi revisada Dentro da reforma Liberal De 1851 E que mais tarde Foi reajustada Pela reforma Conservadora De 1840 E foi quando O Dom Pedro II Voltou ao poder Só para te acrescentar O modelo liberal Brasileiro Ele vem da Franco-maçonaria Liberalismo Maçom Pelo pós-lito Da gelóis Que estava Ficou É Tem É Tem É Tem Tem Verdade Diz que ele é Mais conservador Bom É Mas assim Basicamente Que se forma Um partido Liberal No Brasil E aí Tem o liberal E o partido Conservador O partido Conservador Era quem? Eram basicamente Portugueses Que moravam No Rio de Janeiro Na corte Ou em Pernambuco E aí Eles defendiam Que é um modelo De monarquia Constitucional E qual é o principal Representante Por exemplo Do partido Conservador É o José Lino Infácio E foi praticamente O cara que fundou A ideia de Brasil E ele via Esse modelo Por exemplo A fundação A formação No Brasil Ele tinha Uma paradinha Tipo Uma burocracia Mostrada Que queria trazer Um modelo De padrão Civilizatório Para o Brasil Ele via A ideia De um poder Centralizado Como um Promovedor Dessas reformas Que poderiam Trazer Uma alteração Para o Brasil Enquanto Que o partido Liberal Era um partido Basicamente Movido Pelas elites Regionais De São Paulo E Minas Gerais E que se organizava Dentro do modelo De monarquia rural Pautado Por modelos Para vista Então O que você via Era uma A única diferença Que é uma coisa Que a gente aprendeu Na escola A diferença Entre o partido Liberal Conservador Não tem diferença Os dois são Praticamente iguais Porque os dois De certa forma Defendem o status quo A única diferença Que o liberal Defende Uma maior autonomia Para as províncias Por uma questão De atender Os interesses Das elites regionais Então você tinha Um conflito Entre um modelo Centralizado Do império Baseado nos portugueses Contra as elites regionais Que você tinha De São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Pernambuco E etc E foi esse tipo De conflito Que levou A formação Do pacto federativo No Brasil Essa questão Entre revistas regionais Que queriam Uma maior autonomia local Mas ainda assim Queriam manter E postergar O máximo possível O modelo Estravista Para não ser Delusionado Na sua capacidade Produtiva Inclusive capacidade Econômica Enquanto você tinha Do outro lado Uma burocracia ilustrada Que via O modelo centralizado Como um jeito Se você Estabelecer Um processo De educação E formação No pacto Civilizatório Então essas duas Perspectivas Que se contrapuseram Na formação Desse pacto federativo Ele teve Basicamente Duas consequências Porque Eu até coloquei Aqui no texto Que ele Estabeleceu o que? Qual foi o modelo Final que você teve? Você teve Criação de assembleias Provinciais Estaduais Com autonomia Orçamentária Local Com governadores Que não contaram Pelo registrativo Federal Ou seja Pelo poder central Mas era uma coisa Que interessava Inclusive a eles Aos dois lados A criação De uma figura Juiz de paz Seria uma autoridade Judicial Com poderes Gerais Que se ele Tem um caráter Letivo E que por isso Estaria vinculado As elites regionais E a criação De uma guarda Nacional Pelas províncias Estornaram as forças Estaduais Que mais tarde Deram origem A polícia militar O modelo de polícia Militar Que se tem no Brasil E em contraponto A isso Essa maior autonomia Dessas assembleias Regionais Que foram Uma consequência Dessas reformas liberais Que vieram em 1961 Em contraponto A isso Você tem Uma pouca autonomia Dada Às autoridades Principais Aos governos Votais Praticamente Eles tinham Autonomia Tributária Inclusive Tomar decisões Era tudo muito limitado Além disso Você tinha a figura Do delegado Que era a figura Praticamente Correspondente A figura do prefeito Que era apontado Pelo governo federal Também Então você tem Esse contraponto Entre o modelo De autonomia Das províncias E uma Simpralização Ainda assim Muito grande Do governo federal Que teve duas Consequências Ao fato De que Esse modelo De alocação Inicial Que mais tarde Se ajustou Ele nunca Deixou de apresentar Dentre três Tráficos comuns Primeiro Empresa excessiva Do governo federal Tanto na Reitadação Tributária E na área Jurídica Que é uma coisa Independente Do império Mas também Na república Velha Depois Durante o governo De retorno Vário Depois Durante a Indicadora Militar Que você ainda Tinha A figura Muito pesada De uma esfera Federal Muito grande E por outro lado Conflitos Entre os interesses Da desilícias Estaduais Que impedem Avanços Sociais Profundos Porque o fato Você ter que Estabelecer Um consenso Entre regiões Tão grandes Entre si Acaba atrasando O avanço Dessa reforma Inclusive A maior parte Dessa reforma Que a gente teve No Brasil Foram períodos De governos De caráter Autoritário Que foram Getúlio Vargas Durante o Estado Novo Que aí teve A fundação Da CSN Teve A CLT A Previdência Então alterações Muito profundas Que exigiam Um governo De regime Autoritário E a ditadura Militar Que criou O Banco Central Que estabeleceu Todo o sistema Financeiro Nacional Quer dizer Normatizou Com avanços Com criação De instituições Do BNDES No país Estabelecendo Esse tipo De coisa É que você falou Governos Autoritários É bom lembrar Que nessa década Passada Tiveram E até A Ponte Um investimento Muito grande Que foi dado Nas maiores emoções De famílias Da história Da federação Brasileira Foi através De um governo De postura Democrática Acho que esse poder central Destruidou A palma das pessoas É assim que Você estava falando De militares Que botar o governo Dula também Sim 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 Esse é o meu ponto Quer dizer Esse peso Assessível Da esfera federal Ela foi Uma característica Que Ela nunca E ela nunca Procurou ser resolvida Na verdade Porque Você tinha Império Depois você tinha República Que deu uma maior autonomia Mas não mexeu muito Aí teve o governo De tudo o barco Deu mais peso Para a esfera federal O governo Participou ativamente Na economia Na rede militar E até durante A constituição de 88 Você tinha uma preocupação Tão grande Em você Fazer um processo De democratização Que fosse Integrante Que você também Conquestionou Essa questão Do peso Da esfera federal Mesmo a constituição de 88 Devido a preocupação De uma estabilidade democrática Né E essa preocupação Levou uma negligência Do terceiro traço Sobre a realidade De autonomia Dos governos municipais E a partir dessa Locação inicial Foi se consertando Agora o que a gente vai ver Através de um conserto Através dos fundos De transferências Da união Para os estados municípios Que ajudaram A alterar um pouco Essa realidade Inclusive Até a maior economia Estava em cima As prefeituras Ao longo do tempo Mas esses modelos Esses três traços Eles sempre tiveram Presentes Muito mais fortes No começo Mas continuam Presentes até hoje Por causa daquele Modelo inicial Que foi alocado Durante o Pacto Federativo No Império Pode passar Para o próximo slide Então Eu parto desse Modelo de Pacto Federativo Que começou no Império Para fazer uma crítica Primeiro Quero dizer Você tem a concepção Se você tem um modelo Que foi desenvolvido Sobre uma paradigma Do poder moderador Então você sempre teve A questão De você ter Que ter envolvimento Da autoridade central Como mediadora Do debate E os conflitos Entre as elites regionais De modo que Ela pudesse harmonizar Todos esses interesses Não é? Tem alguma coisa aí? Não Tá Fala assim ó E quero dizer Qual que é a consequência De você pegar um modelo Que foi desenvolvido Sobre um paradigma Do poder moderador Do modelo centralizado Qual é a consequência Se você adotar isso Ou ao mesmo tempo Se você adotar O paradigma normativo Do modelo dos Estados Unidos De uma república federativa Porque você tem que pensar Que teve uma distinção Muito grande Entre a federalização Nos Estados Unidos E a federalização No Brasil Porque a federalização Nos Estados Unidos Ele na verdade Foi um modelo Que promoveu A centralização De uma região Que era basicamente Uma confederação De vários estados Que era independente De si E depois eles criaram O federalismo De uma forma De uma centralização De uma região Que já tinha Inclusive Uma autonomia Municipal muito grande Com o modelo Que você tem no Brasil Onde a federalização Na verdade Ela significou A descentralização Do modelo Que era proposto Pela primeira Constituição Era um jeito De promover Mais a autonomia Para as regiões A consequência Que você pode ver Esse ponto Que eu falei Anteriormente Sobre as principais Reformas do Estado Terem sido feitas Com regimes autoritários Com o regime militar Do governo De Arturo Vargas E promoveu As reformas Mais profundas E a segunda A gente explica também Porque de todo O nosso período De história democrática Apenas três Presidentes Eleitos Democraticamente Conseguiram chegar Até o final Do governo Que foram Juscelino Kubitschek O Fernando Henrique E o Lula O resto Ou não foi Democraticamente eleito Ou não conseguiu Chegar até o final Do lugar Por quê? Porque você Depende muito De uma Vamos dizer Uma coesão Que você consegue Ter Entre os conflitos De interesse Entre todas As elites regionais Né? Que acabam Levando a uma Instabilidade De certa forma Sobre o regime Inclusive democrático No Brasil Então a consequência Praticamente Do modelo De pacto federativo Que a gente passou A ter E isso começou A ser consertado A partir da década De 80 Com a Na verdade Isso começou A alteração Do modelo Completamente Centralizado Para o modelo Decentralizado O começo Dessa reforma Começou no regime Militar Que foi quando Começou O estabelecimento Do fundo De transferência Para os estados E para os municípios Que naquela época Eram basicamente 10% Do lucro de renda E do IPI E que depois A partir da década De 80 Principalmente Da constituição De 88 Já passou Para 20% Então Isso conseguiu Reestabelecer E alterar Um pouco mais O modelo De descentralização De lutário Né? E você pode Chegar no gráfico Aqui Que da década De 80 Para a década De 2014 O ponto Que alterou A destinação Prevista Para cada estado Para cada Esfera Federal Estadual Municipal A carga Que é Destinada Para uma Delas Aqui Você pode Ver Que Ela passou De 25% Dos estados De 80 Para 8% De 8% E Em 2014 Essa é a Destinação Fundamentária E isso Leva A concentração De 25% Da receita Total Para os estados E 6% Dos municípios E 6% Dos municípios Não 68% Federal Estou E 6% Dos municípios Isso Está previsto Pela lei Só que Passa Para o próximo gráfico Agora Você pode Ver Que a participação De 68% Tem luz Para 58 Ele tem uma transferência Muito grande Do governo Da história Federal Para os municípios Que passa De 6% Para 36% Então Quer dizer Existe uma Decentralização Que foi promovida Por esses fundos De transferência Para estados E municípios Conseguiu Descorrigir Por Redirecionamento Tributário Mas acabou Levando Ainda Um modelo Onde As prefeituras Ainda dependem Muito da receita Que vem do governo Federal A maior parte Dessa receita Ela é Outordada Ela é Outordada Ela é Definida Já um Piso mínimo Mas é muito comum Nesses encontros Que a prefeitura Vai 5 mil prefeitos Para o encontro Com o governo Federal Para ter uma reunião Aí eles vão lá E anunciam Pacote de benesses De concessão Acima Do que estava Previsto inicialmente O mínimo Para você poder Né Gerar Inclusive Reformas Sociais Profundas Mas você ainda Vê Esse vínculo Muito grande Do governo Municipal E o federal Mas Seja assim Ele ainda Mostra Que Esse nível De equilíbrio Por exemplo Marca agora Essas Estatísticas 58 25 16 Passa Próximo Grato Você pode Comparar Com os outros Países Né Esse mesmo Tipo de dimensão Então você pode Ver que A gente Não está muito Longe Da O que acontece Nacionalmente Só que você tem que Pensar que Inclusive os países Que estão aqui E que Tem uma estrutura Mais centralizada São países Muito pequenos Por exemplo Vai pegar A Áustria A Áustria Tem uma concentração Semelhante Do governo Federal Mas ele é um país Muito menor E o Brasil Tem proporções Continentais Né Nos países maiores Tipo Canadá E os Estados Unidos Estão um pouquinho Mais 31% Federal No Canadá Mas a Mais Baixo Não Mas o Canadá É só em Território Porque a gente está Fazendo uma Tipo A Áustria A sapatia Ainda assim Ainda A Áustria A Áustria A Áustria A Áustria Bom Agora passo Para o próximo Para o próximo slide É Por que eu Estabeci essa Reflexão Entre Esse conflito Que sempre teve De certa forma Porque você pode pensar Na história brasileira Sobre vários conflitos Tem o conflito Da luta de classes Que ele existe Que ele está presente lá Tem o conflito Intergeracional Que também sempre foi Consequente Durante a história brasileira Mas você também Tem o conflito Numa dimensão Entre a questão Da sincronização Versus Autonomia Independente Dos Estados E nesse momento A gente está passando Por um processo De reforma Existe uma agenda Liberal Em andamento Atualmente no Brasil Que ela começou A partir da aprovação Da PEC 555241 Porque ela Passa Passamente Fez o que? Ela congelou O gasto Do governo federal Mas ela não Congelou o que? Os fundos de transferência Dos estados e municípios E isso faz o que? Faz com que você Não consiga Limitar os gastos Do governo federal Ao mesmo tempo Que você consiga Continuar Essa política De descentralização Tributária Que começou Na constituição De 88 Você passa A transferir mais Do governo federal Para os estados e municípios Você permite Isso de coisa Né? E isso está ligado Com uma agenda Que foi da PEC 55241 Mas que acabou Levando a um resultado Que eu achei Surpreendente Até Na verdade Até estava previsto Isso Eu escrevi uns artigos Sobre a PEC 241 No site do Partido Pirata Que até Especulava Sobre o impacto Que a aprovação Teria Sobre a inflação Mas a aprovação Dessa PEC Foi maior ainda Do que eu estava esperando Como você pode ver Aqui nesse gráfico Da inflação acumulada Do IPCO De 12 meses Você pode ver Que a partir Da aprovação Da PEC 55241 Teve uma queda brutal Da inflação Registrada Para 12 meses Isso De certa forma Está sempre ligado Com uma natureza Que a inflação Sempre teve no Brasil Que ela sempre foi Uma natureza Mexada E como o Brasil O governo Tem um peso De 40% Na economia Qualquer tipo De alteração De tarifa Ou de salário Acaba tendo Um efeito Inflacionário Muito grande Passa para o próximo gráfico Não? Está tudo Que por exemplo Aqui você tem Um gráfico Sobre o IPCA Comparado Com a taxa selic Então você pode ver Que mesmo essa política De juros Grande que a gente Sempre teve no Brasil Ela nunca foi capaz De controlar a inflação Isso que a gente tem a ver Com o reciclário Que já foi determinado Para a inflação brasileira Ela teria basicamente Ela seria determinada Pela política fiscal Quase exclusivamente Muito mais do que pela política monetária E essa redução massiva Que você teve Dos gastos Do governo federal E evidenciou bastante isso Porque Você congelar os gastos Do governo federal Acabou reduzindo O nível de inflação Registrada Para o nível De que foi registrado antes E permitiu a redução Da taxa selic Para um nível Menor Do que O menor registrado É por exemplo Para a Dilma Já está aqui 2014 E tem relação Com essa questão Do modelo centralizado Os gastos Do governo federal Partindo de um ponto só Pode passar para o próximo gráfico Não sei se tem mais Tá Mas ok E aí Basicamente eu quis propor Esse debate Sobre a questão de Centralização De descentralização Porque é uma agenda Que está também prevista Dentro da dimensão eleitoral Nas eleições de 2018 Porque por um lado Você tem Da mesma forma Que você tinha No pacto federativo Durante o período Da residência do império Um conflito Entre um partido liberal E um partido conservador Que era uma boa Agora para se mostrar Que queria trazer A reforma para o Estado Você também tem Atualmente Uma divisão eleitoral Nas eleições de 2018 Entre uma boa Agora para se Que é ilustrada De formação progressista Que procura retomar O modelo De um plano nacional De desenvolvimento Tendo o governo federal Como ator central Contra partidos liberais Que procuram restringir A autonomia Do governo federal Nas decisões Na intervenção da economia Promovendo maior Nível de autonomia Para os Estados Inclusive para as empresas Mas aí não há descentralização Aí na verdade Eles só querem manter privilégios Que eles ganham Com o modelo Do estilo de verdade Só isso Sim Mas esse é o conflito Que existe É mais uma vez Uma dimensão De descentralização E autonomia E você vê O mesmo tipo De perspectiva Você vê por um lado O pessoal Que quer manter A aprovação Na PEC 525 Estabeleceu O modelo mais liberal No Brasil E aí você tem Representantes Como por exemplo Paulo Guedes Que foi economista Formado em Chicago E procurou Seu conselheiro Luciano Huck E depois Mais tarde Agora finalmente O conselheiro O conselheiro Procurando Procurando promover Uma agenda Mais liberal Para os candidatos E você também tem O próprio Armino Fraga Que estava participando Da campanha Na pré Como estava na Revista Piauí E você também Por exemplo Tem O Eduardo Tianete Da Rede Que ele defende O modelo De mais Brasil Menos Brasília Que é exatamente Essa coisa De você reduzir O peso Do governo federal E dá um peso maior Para a decisão Que são tomadas De maneira capilar Pelos estados E princípios Então é basicamente Essa reflexão Que eu queria trazer Aquele cara Do PT É do lado Exatamente Aí está a questão Você chama descentralização Se isso for Para a mão de Oligarquia Essa que é Maravilha Você chama isso De liberal Se a liberdade Essa autonomia Vai só fortalecer A honra Que Ocais E ocais Isso Você chama descentralização Eu chamo De outro nome Tudo bem Eu acho que é isso Basicamente E aí Então a proposta Na verdade Eu vou deixar Para depois Na verdade Eu só queria Eu faço a reflexão É só isso E aí depois A gente pode discutir Sobre propostas Sobre isso Para poder apresentar Não, mas você tem Alguma proposta A minha ideia Na verdade É só apresentar Essa tese Para ser aprovada Qual tese Essa tese Essa leitura E a partir Dessa leitura Estabelecer Uma proposta De política Pública Para que possa ser Feita Como oficialmente Aprovada Como tese No partido Pirata Porque a ideia Não é nem ser Uma alteração No estatuto No programa Mas simplesmente A aprovação De uma tese Uma proposta Que seja enviada Formalmente Para todos Os partidos Que vão concorrer Da eleição Em 2018 Praticamente Que vão concorrer